Salmo 54 Salva-me, ó Deus, pelo Teu nome, defende-me pelo Teu poder. Ouve-me, oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por Tua fidelidade. Eu Te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o Teu nome, ó Senhor, porque Tu és bom. Pois Ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Amém. 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 Amém.